O curso de qualificação profissional está formando sua terceira turma em 2024. Ao todo, 25 alunos participam das aulas teóricas e práticas oferecidas no Senai de Capivari de Baixo e ainda recebem a oportunidade de complementar o aprendizado com estágio não obrigatório oferecido na Diamante Energia. Então nós tivemos a iniciativa, juntamente com a empresa Diamante, de criar essa formação personalizada, direcionada para o aprofundamento dos conhecimentos técnicos da geração de energia elétrica. Uma formação única no Brasil que tem a capacidade de atender todos os alunos, a própria empresa, para trabalhar no mercado de trabalho, seja na própria Diamante ou em qualquer outra indústria termoelétrica do Brasil. A iniciativa tem como principal objetivo qualificar profissionais que possam atuar na área de operação das usinas, já que os projetos de expansão do setor elétrico no país ganham cada vez mais força. Na usina a gente precisa de mão de obra bastante específica, né? Então, percebendo uma dificuldade de encontrar pessoas capacitadas no mercado de trabalho, a Diamante, juntamente com o Senai, desenvolveu esse curso de qualificação de operadores, que visa justamente diminuir esse gap, né? Então a gente consegue absorver parte desses alunos dentro das nossas usinas e a gente consegue ter, então, o aproveitamento desse pessoal já no desenvolvimento de suas atividades numa velocidade muito maior que se a gente pegasse pessoas de outros tipos de curso. A Diamante Energia faz um acompanhamento direto através da coordenação técnica e comercial. Além disso, o material didático usado tem como base os próprios manuais e desenhos das usinas do Complexo Jorge Lacerda. A empresa ainda paga 50% do valor da mensalidade dos alunos. Grande parte do corpo docente aqui, eles atuam na usina como profissionais, engenheiros, técnicos e também são contratados pelos senais como professores, oristas aqui. E todo o conteúdo, então, didático que é desenvolvido, que é ministrado para esses alunos são derivados dos nossos manuais, são derivados dos nossos procedimentos internos da usina. Então existe uma proximidade realmente muito grande entre a indústria e a instituição de ensino. Então... O segundo vídeo.